Drogas no Complexo Habitacional Aluísio Campos, em Campina Grande. Zenaide Ferreira traz os detalhes. Olha aí! Estamos no Complexo Habitacional Aluísio Campos, onde a DRE fez uma incursão e apreendeu todo esse entorpecente. Como a gente observa aqui, crack, cocaína, maconha, ou seja, uma grande apreensão. E na responsabilidade do delegado Jorge Luiz, que vai conversar agora com a gente, delegado, uma grande quantidade de entorpecentes, né? Como é que foi essa ocorrência aqui? Nós estávamos cumprindo alguns mandatos de busca aqui no Complexo Aluísio Campos. Nos deparamos com esse carro estacionado. É um carro similar com o qual nós já tínhamos abordado em outra ocasião. E quando nós fomos verificar no interior, tinha esse vasto material. Já existe uma pessoa identificada, inclusive foi encontrada a carteira de habilitação, que corroborou ainda mais o que nós já sabíamos. A gente fez aqui o exame de local no bairro Aluísio Campos, de Campina Grande, e encontramos dentro do veículo uma quantidade de substância semelhante à cocaína, 35 pacotes, 26 pacotes de substância semelhante à maconha, e um pacote de substância semelhante à crack dentro do veículo. Todo esse material coletado vai ser encaminhado para o IPC daqui de Campina Grande, e vai passar pelo exame laboratorial para comprovação da droga. Zenaide Ferreira, para o Correio Verdade.